Olá, tudo bem? Continuando aqui no nosso estudo sobre o processo civil, teoria geral dos recursos, essa é a nossa quarta aula e a gente vai abordar aqui uma série de temas que ainda dizem respeito as normas gerais que regem o sistema recursal no processo civil e eu quero analisar alguns artigos do código que tratam de forma genérica sobre isso, sobre os recursos em geral, porque são artigos muito importantes e eles trazem conceitos que a gente precisa saber diferenciar, o primeiro deles é o artigo 998, pegue seu código por gentileza e vamos analisá-lo, ele trata da desistência do recurso, quando a parte recorrente pode desistir e disciplina o seguinte, o recorrente poderá a qualquer tempo sem anuência do recorrido ou dos leads com sortes desistir do recurso e aqui a gente já consegue perceber uma diferença da desistência do recurso em relação à desistência da ação, são coisas diferentes e essa diferença precisa ser evidenciada, o recurso pertence ao recorrente e ele pode desistir a qualquer tempo não havendo aí essa necessidade de concordância da parte contrária, diferente da ação, a parte contrária pode ter interesse no julgamento da ação, agora com relação ao recurso significa que uma decisão já foi tomada a respeito daquela questão que está sendo debatida no recurso, ou seja, a prestação jurisdicional já se deu de alguma forma, então por isso que pertence apenas a parte recorrente e a parte recorrente pode desistir se quiser e não vai haver diante de um pedido de desistência do recurso, que fique bem claro isso, não vai haver a necessidade de intimação das outras partes, seja a parte contrária, seja os leads com sortes do recorrente. O parágrafo único traz uma regra específica para dizer o seguinte a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos e essa é uma regra que cria uma exceção a essa generalidade do caput Então, em geral, a parte recorrente pode desistir do recurso e interromper o processamento dele, ele não será julgado Agora, o parágrafo único excepciona casos mais relevantes, ou seja, naqueles casos em que o recurso extraordinário chegou ao STF foi reconhecida a sua repercussão geral se a parte desiste do recurso, essa desistência não vai impedir o julgamento do recurso Por quê? Porque quando se reconhece que uma determinada questão levada para o STF por meio do recurso extraordinário tem repercussão geral significa que ela afeta não só aquela relação jurídica daquele processo mas afeta, tem um alcance social, econômico, político que vai além daquele caso concreto por isso que se reconhece a sua repercussão geral ou seja, não há apenas o interesse daquelas partes, daquele processo no julgamento desse recurso e da construção de uma tese pelo STF Isso também acontece no caso dos recursos repetitivos seja no Supremo, seja no STJ Por quê? Justamente porque aquela questão ventilada no recurso é uma questão que se repete em milhares de outros processos no Brasil todo Ou seja, a decisão do STF ou do STJ vai afetar não só as partes daquele processo em que o recurso foi interposto mas outras tantas milhares de pessoas vão ser afetadas por aquela decisão Por conta disso é que a desistência nesse caso não vai impedir a análise A parte pode até desistir mas a tese será construída pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ e vai afetar aí outras, outros processos, né que dependem da pacificação perdão dependem da pacificação do entendimento a respeito daquela questão para que possam ter um bom ter Seguindo na lógica do código agora o artigo 999 vai disciplinar que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte e aqui agora a gente precisa diferenciar o que é desistência de um recurso do que é renúncia ao direito de recorrer e o que diferencia um do outro é que a desistência se opera posteriormente a interposição do recurso Então eu recorri e quero desistir Ok A renúncia é um ato prévio Uma vez que a decisão tenha sido proferida eu posso renunciar ao meu direito de interpor um recurso contra aquela decisão Então a renúncia é prévia e a desistência é posterior à interposição do recurso E aí se eu renuncio e depois interponho o recurso Esse meu recurso será inadmissível O tribunal não pode receber o meu recurso se eu renunciei ao meu direito de recorrer Então o ato de renúncia torna o recurso inadmissível Já a desistência ela extingue o recurso que já foi interposto Então essas são as diferenças entre uma coisa e outra E o artigo 1000 Diz o seguinte A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer Aqui ele está tratando do instituto da aquiescência ou da aceitação da decisão Então é um pouquinho diferente aqui Porque quando há renúncia Eu digo expressamente que eu renuncio ao meu direito de recorrer Agora, a aquiescência da decisão que acaba tendo o mesmo efeito que tem a renúncia Mas é uma forma diferente de chegar ao mesmo efeito Que é a aceitação daquilo que foi decidido De alguma maneira E essa aceitação pode ser expressa Então eu posso manifestar expressamente no processo que eu concordo com a decisão Ou pode ser tácita Quer dizer, eu pratico um ato que é incompatível com o ato de recorrer Então o juiz determina que faça alguma coisa E eu sem opor qualquer resistência Sem fazer qualquer ressalva Cumpro a determinação judicial E o que acontece? Se diante dessa aquiescência Se eu quiser posteriormente recorrer Eu não posso O meu recurso não será admitido Justamente por conta da preclusão lógica Porque se eu aceito a decisão expressa ou tacitamente Eu não posso posteriormente manejar contra ela um recurso O parágrafo único vai complementar essa regra Para dizer que considera-se a aceitação tácita A prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer Ok? Pois bem, essas três regrinhas aqui De resistência, renúncia e aquiescência Precisam ser lembradas aí E precisam ser diferenciadas Agora nós vamos sair dessa parte do código Que trata dos recursos especificamente E vamos voltar lá para o artigo 496 Que trata da chamada remessa necessária Para começo de conversa A gente precisa entender o seguinte Por que de ir lá para frente e depois voltar? Por que você não deu aula sobre isso Lá na decisão judicial? Porque eu estou vendo aqui abrir meu código A remessa necessária está ainda dentro do capítulo da sentença e da coisa julgada Por que você está tratando disso só na teoria geral dos recursos? Tecnicamente é isso mesmo A remessa necessária não é recurso Ela não faz parte da sistemática Que o código estabeleceu para o recurso Mas eu só estou tratando dela agora E não tratei dela antes Porque é necessário que você tenha Alguma compreensão sobre os recursos Sobre o que são As regras, normas gerais Que norteiam a sistemática recursal Para poder compreender bem A chamada remessa necessária Ou, você vai ver aí em alguns livros Reexame necessário Pois bem O que é a remessa necessária? Vamos começar com um conceito Se perguntarem para você Remessa necessária é recurso Você vai lembrar Eu estudei com o René isso Na parte dos recursos Mas ele falou Não é recurso Remessa necessária é uma condição Estabelecida pela lei De eficácia de determinadas sentenças Condição de eficácia Quer dizer A decisão Determinada sentença Só gerará efeitos no mundo Depois da remessa necessária E o que é essa tal de remessa necessária? O artigo 496 disciplina o seguinte Está sujeita ao duplo grau de jurisdição Não produzindo efeitos Se não depois de confirmada pelo tribunal A sentença 1. Proferida contra a União Os Estados, o Distrito Federal Os municípios e suas respectivas autarquias E fundações de direito público E 2. Que julgar procedentes No todo ou em parte Os embargos à execução fiscal O que significa isso? Quando o juiz profere uma sentença Contrariamente aos interesses Da fazenda pública Seguindo as regras do 496 Essa sentença não vai gerar efeitos Enquanto não tiver sido confirmada Pelo tribunal Para que serve isso? É uma forma que o legislador encontrou De proteger o interesse público Que em tese é defendido Pela fazenda pública no processo Então, sentença proferida Contra a fazenda pública Em regra, só vai gerar efeitos Depois da remessa necessária Por que remessa necessária? Porque é obrigatório mandar para o tribunal Antes de a sentença Ser executada? Ser executada Então, mesmo que não tenha recurso A decisão tem que ser reexaminada Pelo tribunal Senão ela não vai surtir efeitos Essa é a chamada Remessa necessária E nesse ponto Ela atua como uma exceção Aquela regra dos recursos Serem voluntários Um, ela não é recurso Obviamente Ela é muito parecida com o recurso Mas não é recurso Justamente por conta dessa Essa obrigatoriedade Da remessa necessária Os recursos não são obrigatórios Eles são voluntários A parte recorre se quiser Assim como a fazenda pública Pode recorrer Se a fazenda pública recorrer Ok Agora, se ela não recorre Ela está tranquila Porque tem a remessa necessária Ou seja O processo será remetido ao tribunal Para que ele reexamine Os autos daquele processo De modo a verificar Se a decisão proferida É uma decisão correta Ok Tem um enunciado de súmula do STJ O 490 Que firmou aí um entendimento Do tribunal A respeito da remessa necessária E para dizer que A dispensa da remessa necessária A gente vai ver depois Os casos em que se dispensa Porque não vai acontecer Em todos os casos Não se aplica As hipóteses de sentença Ilíquida Que é aquela sentença Proferida pelo juiz Em que ele diz o que Mas não diz quanto Tá Pois bem Vamos às características Da remessa necessária Ela tem aí O mesmo rito De julgamento Dos recursos Tá Então Ela vai seguir A mesma tramitação Do recurso Embora ela não seja Recurso A ela São atribuídos Os mesmos efeitos Porque assim como Ela é uma condição De eficácia Da sentença Quer dizer É preciso o reexame É necessário Que esse reexame Pelo tribunal Seja feito Enquanto isso A sentença não Surte efeitos Ou seja A remessa necessária Tem aí esse caráter De suspender Os efeitos Da sentença E também Aplica-se a ela O efeito Devolutivo Porque obviamente Ela devolve Ao poder judiciário Devolve ao tribunal A oportunidade De reapreciação Daquela matéria E Tem também O caráter O efeito De substitutividade Com relação A sentença Porque se houver No tribunal Um rejulgamento Da causa Aquela decisão Do tribunal O acórdão Do tribunal Vai substituir A sentença Proferida Uma questão Interessante Diz respeito As decisões Interlocutórias Que são parciais De mérito A gente viu Várias possibilidades Ao longo do procedimento De o juiz Julgar antecipadamente Uma parte Do mérito Da demanda A questão é O artigo 496 Faz menção Que está Sujeita Ao duplo grau De jurisdição A sentença O fato De ele mencionar A sentença Excluiria As decisões Interlocutórias Dessa remessa Necessária E a doutrina Tem entendido Que acredito Ser de forma Acertada Que não Por que? Porque na verdade A decisão É interlocutória Mas o conteúdo Dela É de sentença E se ela É proferida Contra a fazenda Pública Para que ela Surta efeitos No mundo real Ela precisa Passar pelo procedimento Da remessa Necessária Ok? Agora eu queria analisar As disposições Do 496 A gente viu ali Em que situações Em geral É cabível A remessa Necessária E precisamos Analisar As outras disposições Para entender De forma completa Esse instituto O parágrafo Primeiro Dá para nós Bastante bem A dimensão Do que seja Para dizer que Nos casos Previstos Nesse artigo Não interposta A apelação No prazo legal O juiz Vai ordenar A remessa Dos autos Ao tribunal E se o juiz Não fizer isso Porque é dele O poder De remeter Os autos Ao tribunal O presidente Do tribunal Sabendo Que há Lá na Na primeira instância Uma sentença Proferida Contra a fazenda Pública Em que não houve Interposição De recurso Vai determinar Que o juiz O faça Ou seja Vai avocar Para si Os autos Daquele processo O parágrafo Segundo Vai chovendo Molhado Para dizer que Naqueles casos Do parágrafo Primeiro O tribunal Vai julgar A remessa Necessária Já os parágrafos Terceiro E quarto Trazem Exceções A regra Do caput E dos seus Incisos Para dizer No parágrafo Terceiro Que em determinadas Situações Não vai haver A remessa Necessária Quando Não se aplica O disposto Nesse artigo Quando a condenação Ou proveito Econômico Obtido Na causa For de valor Certo E líquido Inferior a Mil salários mínimos Para a União E respectivas Autarquias E fundações De direito Público 500 salários Mínimos Para os Estados Do Distrito Federal As respectivas Autarquias E fundações De direito Público E os Municípios Que constituam Capitais De Estado Que é muito Importante Inciso 3 Sem salários Mínimos Para todos Os demais Municípios E respectivas Autarquias E fundações De direito Público O que isso Significa? Significa que Se for proferida Uma sentença Com condenação Que seja Inferior A mil salários Mínimos Contra A União Não vai haver Remessa necessária Se a União Não recorrer Vai transitar Em julgado E a decisão Vai surtir Efeitos No plano Prático E assim Adotando Esse critério Econômico Um critério Que diz respeito Ao valor Da condenação Que foi imposta Mil salários Mínimos Para a União 500 salários Mínimos Para os Estados Distrito Federal E para Municípios Que sejam Capitais De Estados E 100 salários Mínimos Para os Demais Municípios Então Nesses casos Não vai haver Remessa necessária Já o parágrafo Quarto Também afasta A regra Geral do Capit Criando uma exceção Para dizer que não se aplica O disposto Nesse artigo Quando a sentença Estiver fundada Em Súmula de Tribunal Superior Então Se a base Fundamental Daquela sentença For um enunciado De súmula Do STJ Do STF Por exemplo Não vai haver Necessidade De remessa Necessária O que Que se pretende Com isso A força Vinculante Dos provimentos Se o juiz Está seguindo O entendimento Que é pacificado No tribunal Superior Não tem Por que Rever Aquela sentença Não tem Por que Haver Remessa Necessária Dois Quando a sentença Estiver fundada Em acórdão Proferido Pelo STF Ou pelo STJ Em julgamento De recursos Repetitivos Quer dizer Aquela tese Foi a base Do julgamento Do juiz Também não vai haver Remessa necessária Três Entendimento Firmado Em IRDR Incidente De resolução De demandas Repetitivas Ou de Incidente De assunção De competência Que também São meios De se estabelecer Provimentos Vinculantes Nesse caso Não vai haver Remessa Necessária E por fim Inciso 4 Quando a sentença Estiver fundada Em entendimento Coincidente Com orientação Vinculante Firmada No âmbito Administrativo Do próprio Ente público Consolidada Em manifestação Parecer Ou súmula Administrativa Então Se no âmbito Da união Por exemplo Estiver lá Uma orientação Tiver lá Uma orientação Vinculante Firmada No âmbito Dos órgãos Administrativos Da própria União E o juiz Se baseou Naquela Orientação Vinculante Firmada No âmbito Dos órgãos Administrativos Da união Não vai haver A chamada Remessa Necessária Então Afora Essas exceções Aqui do parágrafo Terceiro E do parágrafo Quarto Nas outras Hipóteses Que se enquadrarem Nos termos Do caput E dos seus Respectivos Incisos Vai caber Remessa Necessária É importante A gente lembrar Também Com relação A remessa Necessária Dos juizados Especiais Federais E da fazenda Pública Então os juizados Especiais Federais São regidos Pela lei 10.259 De 2001 E os da fazenda Pública São regidos Pela lei 12.153 De 2009 E nessas duas Leis Há dispositivos Que Impedem O reexame Necessário Então Nos juizados Especiais Federais E nos juizados Especiais Da fazenda Pública Não haverá Remessa Necessária Essa regra Geral Do código De processo Civil Não se aplica As hipóteses Da lei Especial Dos juizados Especiais Federais E da fazenda Pública Ok? Era isso que a gente Tinha para tratar Sobre remessa Necessária E para finalizar Essa aula Eu quero agora Tratar com vocês Sobre o chamado Recurso Adesivo A previsão Está lá no Artigo 997 Então O capo Te traz uma regra Para dizer o seguinte Cada parte Interporá o recurso Independentemente No prazo E com observância Das exigências legais Então Se autor e réu Sucumbiram Autor e réu Tem legitimidade E interesse Recursal Então Eles podem Interpor os seus Respectivos Recursos Agora vamos imaginar Uma determinada Situação O autor Sucumbiu Mas ele Sucumbiu Minimamente Muito pouco Ele pedia 100 Ganhou 90 Aí ele pensa Não vou recorrer Porque acho que não vale a pena Eu acabo me conformando Com esse 90% De vitória E está tudo certo O réu Perdeu mais Então ele vai E interpõe o seu Recurso De apelação Aí quando o autor Fica sabendo Que o réu Recorreu Porque ele vai ser Intimado Para apresentar Resposta Ao recurso Interposto Pelo réu Aí ele pensa Puxa vida Acho que agora Eu gostaria De recorrer Tem como Aí vem o parágrafo Primeiro Sendo vencidos Autor e réu Ao recurso Interposto Por qualquer Deles Poderá Aderir O outro Aí vem Esse instituto Do recurso Adesivo O que significa Isso De eu poder Aderir Ao recurso Que o réu Interpôs Significa Que você pode Na sua Resposta Ao recurso Não só Responder Mas pode Também Recorrer É muito Semelhante A lógica Da reconvenção Porque a reconvenção Não é uma defesa É uma resposta Do réu É uma resposta Do réu Por meio Da qual O réu Pede algo É como se o réu No mesmo processo Propusesse uma ação Contra o autor Na mesma lógica Nós temos O recurso Adesivo O autor Nesse caso Do meu exemplo Resolve Adesivar Colar O seu recurso Ao recurso Do réu E isso é possível Por conta Da previsão Do parágrafo Primeiro Qual que é o pressuposto? Obviamente O pressuposto É o de Sucumbência Recíproca Quer dizer Ambas as partes Perderam Uma recorreu Quando a outra Fica sabendo Do recurso Ela resolve Também Recorrer E aí ela tem Essa possibilidade Fazendo o chamado Recurso Adesivo E aí Diante disso Dessa Dessa exigência De que haja Sucumbência Recíproca O entendimento Que se tem É de que o Ministério Público Quando atua No processo Como fiscal Da ordem Jurídica Ele não Pode Fazer Recurso Adesivo Justamente Porque ele Não sucumbe Porque ele é mero Fiscal Da ordem jurídica Somente as partes Podem fazer Recurso Adesivo Cabe Recurso Adesivo Em qualquer Caso Não Por exemplo A lei 9099 De 1995 Estabelece Um procedimento Diferenciado Para os Juizados Especiais Cíveis E lá se Entende Que não Cabe Recurso Adesivo No sistema Dos juizados Especiais Não Cabe Recurso Adesivo Porque não Há previsão Legal Expressa Desse cabimento Então Quando Em que Tipo De recurso Que cabe Esse Recurso Adesivo O inciso 2 Do parágrafo Segundo É que vai Responder A essa Nossa Questão Será Admissível Na apelação No recurso Extraordinário E no recurso Especial Então Se perguntarem Cabe Recurso Adesivo Em qualquer Tipo De recurso Não Só vai Caber Nesses Três Recursos Aqui Apelação Recurso Especial E recurso Extraordinário A gente Precisa entender As características Desse recurso Adesivo Veja O que diz O parágrafo Segundo Desse artigo 997 O recurso O recurso O recurso Adesivo Fica Subordinado Ao recurso Independente Sendo-lhe Aplicáveis As mesmas Regras Deste Quanto aos requisitos De admissibilidade E julgamento No tribunal Salvo Disposição Legal Diversa Observado Ainda o seguinte Daí a gente já vai ver Essas observações Específicas Dos incisos 1 E 3 Agora o que importa Na cabeça Desse parágrafo É a gente entender Essa subordinação Do recurso Adesivo Ao recurso Principal Veja A parte Teve a oportunidade De fazer o seu Recurso Independente De fazer o seu Recurso Principal Nos termos Do caput Do artigo 997 Mas ela não Recorreu E aí a parte Contrária Recorreu E aí quando ela Fica sabendo Desse recurso Da parte Contrária Ela resolve Fazer o recurso Adesivo É possível É possível Só que ela tem Que estar ciente De que o O recurso Adesivo Depende Do recurso Principal Do recurso Independente Ou seja Se chegar lá No tribunal O recurso De apelação Por exemplo Aí o relator Vai analisar Se foram Cumpridos Todos os requisitos Formais Do recurso Independente Ele percebe Que um dos requisitos Não foi satisfeito Não foram pagas As custas Ele vai Negar Seguimento Ao recurso Ao recurso Principal O que vai acontecer Com o recurso Adesivo Vai ser Negado a ele Seguimento Também Porque ele Segue a mesma Sorte Do recurso Principal Já que ele é Subordinado Ao recurso Principal Ou seja Só se vai Julgar O recurso Adesivo Se for julgado O recurso Principal Porque o recurso Adesivo É subordinado Ao recurso Principal E aqui o recurso Adesivo Se diferencia Da reconvenção Embora ele tenha A semelhança Que eu falei antes Agora Ele fica Aqui Fica evidente Para nós Uma diferença Do recurso Adesivo Com a reconvenção A reconvenção É autônoma Quer dizer Ainda que A ação Seja extinta Sem análise Do mérito A reconvenção Vai ser Mesmo assim Julgada Porque ela não é Subordinada A ação Agora O recurso Adesivo É subordinado Ao recurso Principal Já o inciso 3 Desse parágrafo 2º Aliás O inciso 1 O recurso Adesivo Será dirigido Ao órgão Perante o qual O recurso Independente Fora interposto No prazo De que dispõe A parte Para responder Então As razões Tem 15 dias As contrarrazões 15 dias Nesse prazo Junto com as contrarrazões Eu vou Apresentar O meu recurso Adesivo Inciso 3 Não será conhecido Se houver Desistência Do recurso Principal Ou se ele For considerado Inadmissível Justamente Porque Recurso Adesivo Segue A sorte Do recurso Principal Ok E com isso Então A gente Encerra Essa Videoaula Aqui A quarta Videoaula E na próxima Nós Então Encerramos A temática Da teoria Geral Dos recursos